15 de dezembro de 2016, arroio esteio no final da teodomia, observe como já ocorre acúmulo de material nesse trecho do arroio, sem falar que a vazão é praticamente zero, observe aqui o fundo do arroio. Agora uma questão para a administração, plantaram árvores aqui ao longo de onde foram retiradas as casas, louvável, uma atitude muito boa, porém a nossa administração não pensou no que? Na manutenção desse corpo d'água, agora como é que a máquina vai entrar aqui para limpar esse trecho do arroio e mais lá embaixo? Que também está totalmente obstruído já. Compartilhamos na manhã do dia 15 uma matéria sobre uma enxurrada que aconteceu em Minas Gerais, se não me engano. Aí agora você imagina uma chuvarada de verão de grande intensidade, qual é que vai ser o resultado aqui? Vai chegar aqui, vai transbordar, vai alagar essa região. Como é que vai ser feita a manutenção agora com isso aqui? Tem que ser feito plantio de árvores? Tem, porém tem que se pensar também em como se vai fazer a manutenção desse corpo d'água. As ações tem que ser casadas, elas tem que ser pensadas no conjunto, não pontuais. Isso aqui fica bonito para fotos, as árvores são necessárias. Porém, a manutenção dessas áreas é fundamental para a segurança das famílias que moram nesta região. É mais um problema que fica para o futuro resolver. Continua a insegurança nessa região, aqui está visível o acúmulo de material que vai reter, vai retardar a vazão das águas. E nós precisamos de quê? Que as águas passem do centro da cidade e vão para a várzea do rio para não dar alagamentos aqui no Liberdade, na Teodomiro, na São José, na Navegantes, na Vila Nova. As águas têm que sair de dentro da cidade. E aqui um exemplo de por que as águas não saem. As águas têm que sair de dentro da cidade.